Peraí, 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 vamos gravar logo aí que é sucesso É o rei da cacimbinha que chegou, meu irmão Senta a bancadinha, vai Eu gostei da nova vinha sentando Eu gostei da nova vinha sentando Dica de quatro moleque, um pouco baixo encaixando Eu gostei da nova vinha sentando Dica de quatro moleque, um pouco baixo encaixando Dica de quatro moleque, um pouco baixo encaixando Fica achando, fica achando, fica, fica, fica tu Fica de quatro mulher, eu tô com vergonha, mamãe Quando escutar uma música dessa, ela vai ficar decepcionada Eu gostei da novinha sentando Fica de quatro mulher que eu vou por baixo Fica achando, fica de quatro, vai achando Fica, 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 fica achando Fica achando, fica achando, fica achando Fica, 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 fica achando Fica de quatro, fica achando Fica achando, fica, fica, fica achando Fica achando, 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 fica cachando É uma vez que eu falei, não, vai balançando Espelete na oral Quem chega o abanto, te faz isso, falso, vai Se você ainda vai seguir, meu irmão Fechou, vai fechar, vai fingir o som, aí É, é, é O negócio correto é assim, rapaz, gente Bota pra lascar Legenda por Sônia Ruberti